Fala galera, beleza? André Ocasacchi aqui com mais um episódio da série Criando Códigos Testáveis onde eu apresento códigos ou situações ali do nosso dia a dia que são muito comuns que você encontra, que eu encontro por aí e que às vezes parecem difíceis de testar, parece que a gente tá mexendo com um código que é intestável e aí eu trago também algumas sugestões de melhoria, coisas que você pode fazer, aplicar aí no seu código, na sua situação pra deixar seu código mais testável, pra deixar seu código melhor lembrando que essa série é colaborativa, então se você quiser participar, se você tiver alguma dúvida dá uma olhada aí na descrição do vídeo, você pode mandar o seu código pra mim e aí eu faço análise gravo um episódio fazendo uma análise do seu código e trazendo algumas sugestões de melhoria pra sua situação em específico tem as instruções aí na descrição, dá uma olhada se você quiser e mande seu código aí o tema de hoje são métodos com nomes aleatórios é uma coisa que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, eu vejo muitos devs que não se importam tanto com isso assim mas muitas vezes isso é importante, gera alguns problemas ali no seu código, alguns incômodos, deixa o seu código meio esquisitão então vamos mostrar aqui que eu acho que é um conhecimento que vai agregar bastante pro seu dia a dia aí pra começar, como que esse conhecimento te ajuda, porque entender sobrenome de métodos faz sentido ou não faz sentido vai te ajudar a testar melhor, a produzir um código melhor o primeiro ponto é sobre a padronização do código é uma coisa que a gente também não costuma se importar muito eu já falei em outros episódios sobre isso também não acho que seja uma coisa mega importante, uma coisa que vai mudar a sua vida que vai mudar a vida do seu time, da sua empresa mas também a gente não pode deixar tudo largado sem olhar pra nada sobre padronização não acho que as empresas deveriam ter uma cartilha exatamente de como se trabalhar de como você escreve seu código mas eu acho que é importante que você, como deve, tenha uma padronização sua uma forma de codar isso traz estilo pra você não estilo de ser maneiro, de ser legal, de ser bacana mas estilo de reconhecer o seu código de ver como você coda é importante até pra você porque as coisas quando estão padronizadas elas são mais automáticas na sua cabeça e você para de se preocupar com detalhes que não são tão importantes talvez ali no seu dia a dia mas que eles já estão gravados aqui na sua cabeça e que você faz automaticamente sem precisar ficar pensando muito nem gastar muito do seu raciocínio aí com esse tipo de detalhe o segundo ponto, o seu código vai ficar mais fluido com esse conhecimento eu falo bastante esse termo, código fluido, fluidez o que seria fluidez? só pra deixar claro aí o conceito código fluido é aquele que é fácil de ler e de entender muitas vezes a gente escreve um código que não necessariamente ele está ruim mas que é difícil de ler então quando a gente escreve qualquer código que você colocar aqui no seu editor a máquina vai entender, o compilador vai rodar o computador vai executar esse código sem problema nenhum só que você deve focar em escrever código pra outras pessoas lerem porque o seu código na grande maioria das vezes não vai ser trabalhado só por você você vai trabalhar com uma equipe se você estiver aí no mercado de trabalho você vai trabalhar com várias pessoas junto com você então não adianta você escrever um código mega hiper complexo super elaborado com vários recursos se quando as outras pessoas do seu time forem mexer nelas não conseguem nem entender o que está escrito e isso não é um problema sobre você ter mais conhecimento ou menos conhecimento da linguagem é que se as pessoas não conseguem entender o que você quis escrever ali no código a chance disso gerar um bug no futuro aumenta demais quantas vezes você já não cometeu um erro você já não gerou um bug em produção porque você errou a lógica ali que estava escrito o código estava difícil de mexer e aí você acabou mexendo de um jeito que não era muito bom ali acabou gerando um bug quebrou o funcionamento do código anterior então isso é muito comum quanto mais fluido for o seu código quanto mais fácil ele for de ler e de entender por outras pessoas não pelo computador é muito menor a chance de ter bugs ali naquele código e por consequência se o seu código ele fica mais fluido o seu teste de unidade também fica seus testes ficam mais claros você consegue você vai conseguir escrever aqui com esse conhecimento que eu vou te passar testes de unidade que são mais claros são mais objetivos você vai bater o olho naquele teste ali e vai falar ah, entendi é isso que o teste faz muitas vezes a gente pega eu, por exemplo, pego vários testes de unidade que quando eu vejo o código do método vejo o nome do método ali eu não consigo nem entender o que a pessoa quis dizer ali e aí quando você faz uma alteração roda o teste e o teste quebra você não consegue saber exatamente se o teste estava mal feito ou se é porque era para testar aquilo mesmo porque você não entende direito o que o seu teste deveria fazer então, mais clareza no código vai gerar mais clareza nos testes de unidade também vamos ver um exemplo aqui essa classe pedido tem alguns campos aqui o código, descrição, status só alguns campos simples aqui e aí o que importa aqui são os métodos eu tenho o primeiro método aqui que é o verifica status ele está checando o status do pedido então, ele está vendo aqui se o status é maior do que 3 o segundo método aqui é esse cara aqui valor total com impostos ele está pegando o valor total do pedido e está multiplicando aqui por um número que eu não sei exatamente por que é 1.27 mas ele está aqui é o famoso número mágico ele está aqui ele serve para alguma coisa a gente não sabe exatamente por que é o terceiro método aqui método validar então, eu vou chamar aqui pedido.validar e ele vai validar algumas coisas do meu pedido a primeira coisa que ele vai verificar se tem código então, se é menor ou igual a zero se for menor ou igual a zero ele vai dar um throw exception aqui está fazendo uma validação código não foi informado a mesma coisa com a descrição só que é um string a descrição não foi informada e o status se o status for 2 no momento da chamada validação aqui ele seta o valor total para zero e solta um exception aqui status invalida então, aqui ele já está fazendo duas coisas diferentes está fazendo uma validação e está zerando o valor total esse é um código muito comum provavelmente você já viu algumas coisas parecidas talvez não com esse nível de complexidade é um código bem mais simples mas os nomes que é o foco aqui desse episódio nomes muito comuns validar valor total com imposto verifica status são situações que a gente pega por aí e por que que esse tipo de situação é um problema? se eu pego um código desse tipo toda hora por que que isso é um problema assim? o primeiro ponto o código fica difícil de entender se a gente voltar aqui nos nossos métodos você vai ver que por exemplo eu tenho aqui public bull verifica status quando eu vou fazer o consumo desse método eu colocaria aqui if verifica status e aí por exemplo eu posso colocar aqui código igual a zero veja que quando eu coloco essa condição dentro do meu código o código ele não fica muito fácil de entender então eu estou perguntando aqui if verifica status e aí ele seta zero no código mas quando ele deve setar zero no código if verifica status verifica status vai retornar o que exatamente aqui quando eu leio o código que consome o método fica difícil de entender se eu abrir aqui o código e ver aqui na definição do método eu até consigo ver ah então entendi verifica status está checando aqui se o status é maior do que 3 mas o nome do método ele não está dizendo exatamente o que o método faz ele só está falando aqui verifica status mas verifica qual status e o que ele verifica exatamente por que ele verifica por que que quando eu verifico status retorna true eu tenho que colocar código igual a zero aqui o código fica difícil de entender é isso que eu quero dizer com fluidez fica difícil de ler o seu código e entender exatamente quais são as regras que estão sendo aplicadas aqui nesse momento é isso que eu chamo de fluidez o segundo ponto métodos tendem a fazer coisas demais se você pega um cara igual esse aqui o validar veja que ele tem um nome bem genérico validar mas ele valida o que exatamente quando que eu devo chamar o validar por que que eu tenho que chamar o validar o método como ele só tem um verbo ele está muito genérico e quando eu tenho métodos com nomes muito genéricos e até classes com nomes muito genéricos a tendência é que esses métodos e essas classes elas vão começar a fazer coisas demais isso você pode ver por esse exemplo aqui no validar eu estou checando status igual a 2 e seta aqui valor total igual a 0 eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo onde eu falei sobre um efeito muito interessante do código que eu chamo de efeito ônibus que a gente tende a aproveitar código que já existe para fazer outras coisas então nesse exemplo aí do vídeo eu falei muito sobre loops quando a gente tem um loop é muito comum que você tente usar o loop já que o loop está lá você sempre a gente sempre tende a achar que loops são coisas custosas em alguns momentos são mesmo custosas não é exatamente o loop talvez mas sim as coisas que você faz dentro do loop que são custosas e aí quando a gente vê um loop no código a gente quer aproveitar o bondinho ali e colocar nosso código lá ah como aqui eu já estou fazendo uma leitura dos produtos do pedido eu vou aproveitar vou colocar minha regra lá aqui eu estou fazendo a mesma coisa estou checando status igual a 2 e quando o status for igual a 2 eu tenho que setar valor total igual a 2 então estou aproveitando o momento onde o método validar é chamado para zerar o valor total do pedido mas será que isso devia estar aqui será que faz sentido essa atribuição ficar aqui nesse ponto do código as coisas elas começam a não fazer mais sentido você chama um método ele tem um nome que é validar mas ele está fazendo uma atribuição num campo se a gente imagina alguma coisa que valida eu não estou mudando o estado do objeto eu estou verificando se ele é válido mas como está só validar eu não sei também o que ele faz exatamente eu sei que ele valida mas valida o que? ele faz o que exatamente? ele só valida? valida por que? valida quando? lembrando que esse exemplo aqui ele tem 12 linhas de código o seu dia a dia a sua realidade não vai ter 12 linhas de código num método com nome esquisito o seu método lá ele tem 100 linhas ele tem 200 300 mil linhas é nessas situações onde você vê o efeito ônibus acontecendo a gente vai enfiando o código ali o código complexo ele não nasce complexo o seu método de mil linhas ele não nasceu com mil linhas é muito provável que quando ele nasceu ele nasceu com 50 com 100 linhas só que aí as pessoas que vão mexendo depois que você criou o método elas vão pegando carona no ônibus e vão colocando mais coisas ali ah, eu acho que é pra pôr aqui eu acho que é pra pôr ali é muito provável que isso aconteça porque o nome do seu método tá genérico demais um outro exemplo de nome genérico que atrapalha muito classes utilitário utilitário utilitários útios útil cara todo projeto tem uma classe dessa e aí o pessoal pega funções que eles não sabem direito onde colocar ah, vou fazer uma conversão de data vou fazer aqui uma contagem dos dias de uma data e aí o pessoal pega essas funções e enfia numa classe genérica a gente não pode modelar desse jeito a orientação objeto ela foi feita pra modelar o mundo real e aí no mundo real não existe utilitários não existe útil o que é um útil não é isso não existe existe cadeira existe mesa existe computador existe garrafa existe mouse existe teclado mas não existe útios não existe tem que tomar muito cuidado com essas nomenclaturas porque elas te atrapalham código genérico vai tender a ficar a fazer coisas demais é sempre uma tendência você tem que tomar muito cuidado com isso e aí por consequência quando os seus métodos eles ficam confusos eles começam a fazer coisas demais seus testes de unidade eles refletem essa confusão o teste de unidade ele sempre vai ser um espelho do seu código da aplicação se o seu código da sua aplicação está ruim seu teste de unidade vai ser ruim não tem como ele ficar bom não tem como porque você está consumindo o seu código de aplicação ali e se ele está ruim ele está confuso está com acoplamento seu teste também vai ficar confuso vai ficar difícil nesse exemplo aqui da classe pedido olha só os exemplos de teste também exemplos da vida real aqui que eu só converti deveria verificar status esse primeiro teste aqui pelo nome ele está fazendo o teste aqui do método verifica status mas olha só que interessante deveria verificar status o que exatamente deveria verificar status faz ele verifica status mas qual que é o resultado que eu espero aqui no meu teste aqui ele está esperando que venha falso então se eu chamar verifica status com esse setup aqui ele vai retornar falso agora quando que o verifica status deveria retornar true em qual situação fica difícil de imaginar quando tem que retornar true como o nome do método aqui ele está muito genérico o nome do teste acabou ficando genérico também então deveria verificar status é difícil de você enxergar que você precisa fazer um outro teste aqui como que eu vou fazer o teste do do true não deveria verificar status deveria verificar status true falso como que eu vou testar aqui que nome que eu dou então o nome do teste ele começa a refletir o problema que tem lá no seu código original um segundo exemplo aqui o valor total com impostos eu falei do do outro método aqui eu acabei pulando o valor total com impostos o valor total com impostos parece o nome de campo não parece um método a gente sabe que é um método porque tem aqui os parênteses tem a setinha de atribuição aqui do método inline mas o que exatamente o valor total com impostos faz ele faz uma conta ou ele só retorna o valor total? é difícil de entender também e aí aqui no nosso teste mesma coisa ele começa a refletir aquilo que está escrito no seu código ah, o primeiro teste valor total com impostos válido o que é um valor total com impostos válido? olhando para o código é que ele vai multiplicar por 1.27 então eu sei que é válido quando se eu passar 100 aqui se ele retornar 127 o cálculo está correto agora eu preciso fazer um outro teste porque assim e quando que ele não é válido? eu crio um outro método aqui valor total com impostos inválido e aí para ele ser inválido se eu olhar aqui para o meu código eu sou obrigado a usar o arnotico porque eu já sei que ele vai multiplicar por 100 aqui então se eu multiplicar e não for igual a 127 eu sei que ele é inválido o arnotico ele tem um pequeno problema eu não gosto muito de usar esse cara aqui porque ele não é muito assertivo ele diz que não é igual mas não ser igual tem um monte de possibilidades quando a gente usa is true is false ar equal is null is not null ele é bem assertivo eu sei qual é o resultado eu sei que tem que ser true eu sei que tem que ser falso eu sei que tem que ser nulo não nulo tem que ser um valor específico quando eu uso o arnotico qualquer valor que não seja aquilo que eu queria vai bater o teste vai passar então não é que você não deve usar arnotico nos seus testes em algumas situações ele pode sim ser aplicável mas na maioria das vezes você deve dar preferência a usar o ar equal para ser específico eu quero saber exatamente qual é o valor de retorno tenta não usar esse tipo de teste aqui como eu disse existem situações onde pode ser aplicável sim mas na maioria das vezes não é na maioria das vezes é melhor usar o ar equal e ele é aplicável e aí aqui acaba forçando você a usar o arnotico porque eu só quero testar se é inválido o nome do método aqui ele não me diz muita coisa também o valor total com o imposto mas o que eu tenho que validar exatamente eu não sei então acaba que o nosso nome aqui ele também vai ficando mais genérico o último exemplo aqui de teste sobre o método validar validar gerou exception por causa do código aqui o teste já ficou um pouco mais claro pelo menos já sei mais ou menos o que ele vai fazer gerou uma exception então assert trouxe exception e está fazendo um teste aqui que o código não foi informado aqui depois um teste sobre a descrição mesma coisa mesmo esquema então trouxe exception e valida a mensagem da descrição e aqui é que a gente vê um outro problema o validar gerou exception por status que é a nossa última condição lá ele vai gerar a exception pelo status só que ele também por causa da natureza do código do método eu preciso testar também se o valor total foi zerado e aí o seu teste aqui ele não fala que você está validando o valor total a nomenclatura do teste está seguindo um padrão pelo menos o dev seguiu o padrão dele aqui ele criou aqui gerou exception descrição gerou exception status mas ele não fala que está validando o valor total zerado então quer dizer será que isso aqui deveria ser testado ou será que não como o seu código está fazendo coisas demais seu teste acaba fazendo coisas demais e aí ele está fazendo coisas demais porque o nome está genérico demais também lembra lá validar validar mas posso zerar aqui quando status for 2 e você se vê obrigado a fazer esse teste aqui também então seu teste passa a fazer coisas demais porque seu código faz coisas demais vê como uma coisa puxa a outra as coisas vão gerando problemas e em sequência vai virando uma bola de neve e aqui um último teste aqui o validar não gerou exception só para ver se realmente não gerou a exception aqui saiu do método ele é um void lá na nossa classe aqui porque se acontecer uma exception vai parar o processo então ele só checa aqui se o valor total retornou 10 mesmo esses são os grandes problemas de você ter métodos com nomes confusos métodos com nomes que não dizem muitas coisas veja como uma coisa idiota que parece um detalhe realmente bobo começa a te gerar problemas em vários pontos seu código fazendo coisas demais seu teste também ficando confuso não dá para entender direito o que ele faz e aí como que a gente resolve esse tipo de problema isso aqui é um problema que você já viu aí na prática provavelmente se você puxar na sua memória você vai lembrar de situações parecidas com essa e aí eu vou te passar coisas que eu faço para mim você pode concordar você pode não concordar mas eu quero que você entenda o conceito que eu uso por trás disso e se você não concordar você pode fazer alguma coisa parecida com o que eu faço se você não tiver nada que você faz na hora de pensar em como você dá nome para as coisas aí você segue essa linha de raciocínio aqui que eu acho que vai te ajudar também primeira coisa use nomes que descrevem o que o método faz cara eu acho impressionante como isso é uma coisa que parece muito óbvia mas que a gente não vê no dia a dia cara você não vê isso acontecer quantas vezes eu já mexi e aí tenta lembrar aí você também quantas vezes você já mexeu num método que ele tinha um nome e fazia uma outra coisa o nome do método era cadastrar e aí quando você vê ele estava fazendo cálculo de imposto fazia mas não era para cadastrar porque que ele está calculando aqui dentro às vezes ele está com um nome lá de sei lá atualizar status e aí atualizar status envia um e-mail cara porque que ele envia e-mail e não atualizar status são coisas diferentes então é muito comum que a gente crie nome nas coisas e não coloca exatamente o que o método faz e olha só anota isso porque isso é uma dica que vai mudar a forma que você vê as coisas na maioria das vezes você não consegue dar um nome para as coisas porque você não entende direito o que você está fazendo para para pensar no seu dia a dia por exemplo se você estiver cozinhando digamos que você está lá na cozinha e está fazendo um risoto você está pegando um monte de ingrediente lá e está com a receita na cabeça se entrar alguém na cozinha nesse momento e perguntar para você o que você está fazendo você não vai pensar duas vezes você vai falar estou fazendo um risoto se você estiver cortando legumes está preparando um molho vegetais verduras e aí você está misturando tudo numa tigela se alguém chega na cozinha o que você vai falar estou fazendo uma salada é muito claro o nome das coisas porque você sabe o que você está fazendo naquele momento ali você sabe eu sei que muitos devem ter essa dificuldade eu não sei como dar nome para as coisas para para pensar se você sabe exatamente o que você está fazendo se você sabe o que é dificilmente você erra no dia a dia tem muitas coisas que a gente modela aqui que deveriam fazer parte realmente do dia a dia das pessoas como eu disse o AP é a modelagem do mundo real então você tem que dar o nome para o seu código no seu método nas suas classes você tem que nomear elas com coisas do mundo real também o DDD fala disso se você vai fazer uma modelagem de um método calcular o imposto da nota fiscal esse é o nome do método é isso que o seu cliente faz é isso que sai da boca dele ele fala isso aqui temos que calcular o valor do imposto da nota fiscal cara ele está te falando o nome da parada lá é só você nomear igual nota fiscal se ele chama o documento de nota fiscal você nomeia a classe como nota fiscal também é simples assim agora eu sei que no dia a dia ali as vezes aparecem coisas que são mais técnicas são desdobramentos técnicos que a gente faz e que as vezes não necessariamente representam coisas que estão ali no mundo real por exemplo eu vou fazer um mapeamento de um objeto mas não é tão difícil quanto parece também vai mapear um objeto mapear nota fiscal converter nota fiscal sei lá mas não é tão difícil quanto parece é só que as vezes você não consegue dar esse nome porque você não está entendendo o que você está fazendo ou as vezes te falta conhecimento do contexto você não conhece tanto do negócio quanto você deveria conhecer ou talvez quanto você poderia conhecer e aí se você cai numa situação dessa pergunta para as pessoas pergunta para os leves mais experientes do seu time pergunta para o seu cliente como que você pode dar um nome para isso não é tão difícil quanto parece mas faz bastante diferença eu tenho aqui a classe pedido refatorada que eu trouxe com melhorias só para você entender esse ponto é colocar nomes nas coisas nomes que dão significado para as coisas ele faz aquilo que você quer saber ele faz aquilo que o código dele diz que ele está fazendo é muito mais simples de entender então quando eu tenho lá o verifica status eu troquei ele aqui para é válido para envio eu estou fazendo uma validação que eventualmente pode não ser até só sobre status eu posso validar várias coisas mas eu estou especificando se ele é válido para envio do pedido é bem específico então eu sei exatamente quando eu tenho que chamar esse método se eu estiver calculando alguma coisa sobre o pedido se eu estiver verificando o frete do pedido sei lá eu não vou chamar esse método eu tenho que chamar quando eu estiver enviando o pedido no fluxo de envio é válido para envio é simples assim eu consigo ler e aí olha só a diferença que fica no seu código if é válido para envio faça tal coisa no nosso exemplo lá código igual a zero olha como fica mais fácil de entender se for válido para envio seta zero no código é isso que a regra está dizendo não é mais if verifica status código igual a zero não se for válido para envio código igual a zero é muito mais simples de ler é muito mais fácil de entender faz bastante diferença isso muitos devs são impacientes com essas coisas eles olham para as coisas e falam deixa assim mesmo que está tudo bem ou então coloca um nome qualquer coloca aí verificar e depois que eu fizer o código todo eu nomeei o método não faz isso não coloca o nome do método primeiro depois você coda o nome do método diz muito para você sobre o que você precisa fazer não fica pensando no como no código no fluxo nas regras não se você cria um método pensa primeiro no que ele tem que fazer isso vai direcionar seu teste de unidade junto olhando aqui o teste da classe pedido refate teste aqui que é o nosso pedido refaturado olha como fica muito mais simples o seu teste deveria indicar que é válido para envio eu sei que agora estou verificando se é válido para envio é muito mais fácil e o contrário também lembra que a gente estava com dificuldade de saber se é true ou se é false agora é fácil porque deveria indicar que é válido para envio e não deveria indicar que é válido para envio estou testando é um boolean estou tentando testar as duas situações se é válido e se não é válido é muito mais simples o seu código de teste fica melhor e aí olha como o teste melhora também eu consigo entender quais são as situações que eu tenho que passar agora se ele é válido aqui status igual a 4 que a nossa regra lá era o status ser maior do que 3 ele não é válido para envio então beleza eu tenho que testar o 3 que é o limite um número menor do que 3 e ele vai retornar falso já resolve muita coisa seu teste fica mais claro ele fica mais simples você também na hora de escrever o teste começa a ter mais clareza de como ele deve ser facilita muito presta bastante atenção nisso você vai ver que vai fazer bastante diferença na qualidade do seu código segundo ponto use verbos os campos do seu objeto as propriedades do seu objeto elas indicam o estado como o objeto está naquele momento características os métodos eles indicam comportamento aquilo que o seu objeto faz se a cadeira ela reclina reclinar se o seu sei lá o seu microfone ele tem lá um botão de liga e desliga ligar e desligar o computador o mouse todos os objetos do mundo real eles tem comportamentos e comportamentos são ações coisas que ele faz e para na língua portuguesa pelo menos para explicitar um comportamento para representar um comportamento uma ação a gente usa o verbo então quando você vai nomear seus métodos usa sempre verbo eu particularmente eu gosto de usar verbos no infinitivo tem gente que não respeita muito essa regra verifica status não eu não usaria verifica status eu usaria verificar status o verbo no infinitivo ah mas aí é chatice às vezes pode até ser uma chatice mas lembra esse é um padrão meu se você não gosta não acho que seja um crime você não usar um verbo no infinitivo mas eu acho que é ruim se você muda a todo momento então se você tem um método lá que é verifica status e aqui é validar aí eu acho que você vai ter um problema faz parte do seu estilo de quantificação então se você coloca na cabeça um padrão para você pelo menos e fala assim eu vou usar sempre verbos no infinitivo você deixa de ter esse problema porque no momento de escrever o seu código você não vai ficar pensando se é verbo se não é verbo não é um verbo e é no infinitivo então no caso lá do valor total com imposto calcular valor total com imposto é o que ele está fazendo aqui calcular não é um campo eu não estou retornando só um campo eu estou fazendo um cálculo se eu estou fazendo um cálculo calcular é um detalhe que parece também que é idiota que é uma coisa besta mas acelera o seu raciocínio lembra que programar é uma tarefa que exige um esforço mental altíssimo e aí tudo que vai te ajudar a tirar esforço mental economizar seu cérebro coisas automáticas que você consegue fazer ali para poupar energia da sua mente aqui com certeza vai te ajudar e vai fazer você criar um código melhor então parece uma dica idiota mas não é se você não quiser usar verbo no infinitivo não tem problema mas usa um verbo usa o verbo porque fica mais fácil aqui nesse caso aqui eu estou usando o é eu uso o h aqui porque senão fica parecendo o e é um padrão meu aqui é válido é válido não é válido é muito mais clareza aqui por causa do é se é ou não é eu costumo usar o é aqui quando é bullying que eu acho que por causa da fluidez fica melhor para a gente ler então verbos no nome do método sempre usa verbo no nome das suas classes aí você usa o objeto lá você usa o nome de alguma coisa do mundo real mas nos métodos usa verbo é uma ação vai ficar bem mais clara uma outra dica que eu dou aqui que eu costumo evitar bastante também é evite termos genéricos isolados então o validar é um exemplo quando você coloca aqui validar é muito genérico e aí lembra muito genérico vai fazer mais coisas as pessoas vão usar o efeito ônibus vão enfiar código aqui no seu método então evita para você conseguir evitar nome muito genérico nome que não diz muita coisa é só você fugir dos termos genéricos você pode usar eles mas evita de usar eles isoladamente então validar consultar verificar calcular adicionar evita usar esses termos sozinhos coloca complementos nele validar cotação de seguro é verificar status do pedido é consultar lista de produtos deixa o nome bem específico muitas vezes eu uso em exemplos tipo sei lá consultar que eu posso ter vários parâmetros diferentes ali para consulta eu costumo colocar o parâmetro que eu vou usar naquela consulta específica consultar obter então se eu vou fazer uma consulta por código consultar por código obter por código obter por nome parcial consultar por período isso ajuda a deixar seu método mais específico se a pessoa quiser fazer uma consulta e ela quer fazer lá já existe a sua consulta por período e aí ela quer fazer uma consulta por nome parcial para usar um like lá por exemplo se você nomeou o método como consultar por período o dev ele tem que ser bem desagradável para colocar um outro parâmetro lá nome do produto a tendência é que ele não vai criar dentro daquele método vai criar um outro método mais específico é consultar por nome do produto ele vai seguir um padrão então é muito importante que você evite esses termos genéricos sozinhos aqui como eu falei o calcular não vou colocar calcular só calcular valor total com imposto estou sendo específico aqui não vou usar validar é válido para inclusão também é válido também é muito genérico muito vago é válido para inclusão é válido para envio eu sei que eu preciso chamar esse cara aqui no envio do pedido e esse cara aqui eu tenho que chamar na inclusão do pedido se eu vou excluir o pedido eu não vou chamar o é válido para inclusão não faz sentido é assim que a gente torna o código mais fluido para seres humanos lerem não para a máquina ler é por isso que eu disse lá no começo que a máquina lê tudo se você escrever ele vai executar então evita termos genéricos olha como o nosso teste ele também fica mais claro aqui por causa desse lance de evitar os nomes genéricos eu consigo por exemplo aqui explicitar eu deveria calcular valor total com impostos de 27% estou usando a mesma regra aqui no meu teste lembrando que aqui eu tenho um padrão para mim que para teste de unidade eu não me importo tanto com o tamanho do nome do método desde que não seja muito muito gigante porque começa até a atrapalhar a leitura mas eu prefiro que ele seja um pouco maior do que o normal mas que ele descreva aquilo que ele faz de fato é a mesma regra só que para o código a gente dá uma economizada para não ocupar muito espaço então aqui deveria calcular valor total com impostos de 27% é simples assim eu não preciso fazer um outro teste disso elimina a necessidade de testar outra situação eu não preciso testar o arnotico porque eu estou dizendo aqui calcular imposto com 27% é bem específico não é deveria calcular é deveria calcular valor com 27% bem específico mesma coisa aqui não deveria indicar que é válido para a inclusão e nesse caso aqui sem o código sem a descrição está vendo sendo mais específico é mais fácil meu método está dizendo está gerando a especificidade é válido para a inclusão então não deveria indicar que é válido para a inclusão olha como tudo muda a visão da coisa muda por um ajuste bobo que você faz que parece bobo não é tão bobo quanto parece por último combine o nome com o tipo do retorno não é o tipo de coisa que eu diria que atrapalha muito quando você não faz mas eu acho que ajuda com a fluidez um exemplo disso é o é válido para envio se você coloca aqui validar para envio fica difícil de inferir qual é o retorno quando eu uso é válido cara é válido ou não é válido é bullying então é muito mais fácil de entender calcular valor total com impostos se eu sei que é um cálculo e é valor provavelmente é décimo o retorno obter pedido eu sei que eu vou retornar um pedido então combinar o nome do seu método com o retorno faz também o seu código ficar mais fluido você vê que na hora de escrever não o método mas na hora de consumir quando você está escrevendo o consumo do método fica muito mais fácil de ler como você viu lá if é válido para envio código igual a zero if é válido para inclusão chama o repositório para fazer a inclusão é muito mais fácil muito mais fluidez para você ler então para concluir essa aula aqui eu sei que às vezes parece um detalhe idiota falei bastante isso porque eu realmente eu acho que a gente subestima muito esse tipo de detalhe e eu acho que faz diferença faz bastante diferença quando eu comecei na área eu não achava que era tão importante assim eu também acabava caindo um pouco nessa parada de ah mas aí nome beleza eu estou escrevendo aqui conforme você vai ganhando mais experiência na área trabalhando com pessoas diferentes você começa a ver que pequenos detalhes às vezes fazem muita diferença quando você trabalha em equipe tornar seu código mais fluido faz diferença para você e para o time e vai fazer diferença para sua carreira porque a forma como as pessoas que trabalham com você enxergam o que você faz gera mais admiração as pessoas vão olhar para o seu código e falar nossa que código fácil de ler que código bacana e você começa a ser um espelho as pessoas começam a querer fazer a mesma coisa que você faz essa é a grande diferença dos detalhes se importar com os detalhes toma cuidado com isso na carreira que é muito fácil a gente se perder em tecnicidades aqui eu falo isso porque eu gosto muito disso também então sei como é sei que a gente se perde a gente gosta de técnico a gente gosta de código de ver as coisas rodando mas tem detalhes que são importantes para você como um profissional da área então lembra lá específico sempre vai gerar código simples e direto quanto mais específico você for mais simples e mais direto vai ser o seu código por outro lado quanto mais genérico você for mais complexo e mais enrolado vai ser o seu código e a tendência é que ele só vai piorar vai passar o tempo é uma bola de neve vai ficar cada vez pior e o grande ponto aqui para o canal é o teste de unidade ele é um espelho do seu código da aplicação se o seu código da aplicação ele for simples e direto seu teste de unidade também vai ser simples e direto se o seu código da aplicação estiver complexo enrolado cheio de loop cheio de complexidade ali o teste de unidade vai ficar igual vai ser difícil de manter assim como o código da sua aplicação beleza eu espero que você tenha gostado desse conteúdo aí se você gostou deixa um like aí no vídeo se você gostou muito se inscreve no canal porque isso ajuda a distribuir esse conteúdo para mais devs e se você tem alguma outra ideia se você acha que poderia ser diferente se você tem outras dicas sobre como você pode melhorar o nome dos seus métodos deixe um comentário aí também no vídeo porque eu gosto bastante dessa troca aprendo bastante com vocês um grande abraço e até a próxima aula tchau 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 tchau